Música Falseta é o nome dessa música Foi um chorinho que eu fiz pra completar um 78 Cigarro, cigarro, outro lado Era uma música que eu fiz instrumental Mas a importância dessa gravação é que eu tinha o concurso do famoso Garoto O violonista que vocês conheceram bastante Que faz parte também de gente humilde O Garoto tocou comigo nessa gravação Pra mim é até uma espécie de privilégio De um estado de posteridade ter tido o Garoto numa gravação Era eu, ele e o Vidal do baixo O Garoto tinha muita coisa bonita Era um grande músico, grande pessoa Era gente de coração grande Pelo menos Quem não conheceu o Garoto pessoalmente Pode comprovar isso pela composição dele que eu vou apresentar pra vocês Teus olhos São duas contas pequeninas Qual duas pedras preciosas Que brilham mais que o luar E são eles Guias do meu caminho escuro Cheio de desilusão e dor Quisera que eles soubessem O que representam pra mim Fazendo Com que eu me sinta feliz Ai amor A luz A luz De teus olhos Teus olhos Teus olhos Teus olhos Bom, o Garoto praticamente já era um precursor da bossa nova Com essa música Vocês sentiram pela harmonia A luz Mas Isso